Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Com provisões elevadas, analistas seguem atentos à inadimplência dos bancos Pois é, o que nós estamos falando aqui no canal vários meses, vários dias informando sobre a situação que estamos vivendo e como deve chegar agora nos próximos meses, até o final do ano, sobre a inadimplência É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime e do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço Gente, vamos a uma nota então referente ao assunto e vamos discutir então juntos aí Santander e Bradesco, os dois grandes bancos que já divulgaram os resultados financeiros do segundo trimestre até agora, dispararam um alerta sobre a inadimplência juntas As duas instituições reservaram 7 bilhões para provisões O que é o PDD, né? Que é Provisões Devedores Duvidosos, tá ok? Dinheiro separado para cobrir provisões de calotes entre os devedores O banco espanhol, que abriu no Brasil a temporada de balanços na última quarta-feira separou 3,2 bilhões para cobrir empréstimos duvidosos Um movimento que não tinha feito no trimestre anterior No Bradesco, o valor para provisões foi de 3,8 bilhões Os analistas dizem que mesmo com níveis aparentemente controlados, de inadimplência Os bancos adotam uma posição conservadora e de defesa contra possíveis impactos de um cenário econômico adverso, principalmente para pequenas e médias empresas Carolina Kasseb, analista do Gui de Investimentos, diz que ainda é cedo para dizer se o reforço com as provisões foi realmente adequado Para ela, será preciso esperar os resultados do terceiro trimestre para uma visão mais clara sobre o cenário Caso a taxa de inadimplência se mantenha em patamares similares as perspectivas para os grandes bancos passam a ser mais positivas sinalizando a possibilidade de uma revisão das provisões feitas nesses últimos trimestres Comenta Na sexta-feira, dia 31 de julho a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC informou que a inadimplência atingiu 67,4% das famílias brasileiras Em junho, número recorde em relatório ao Modes considerou que os cinco maiores bancos brasileiros estão expostos a risco, dado o percentual de sua carteira, que é de créditos, sem garantias suportados apenas pelo perfil de crédito dos tomadores Para a agência de classificação de risco, novas provisões contra devedores serão necessárias nos balanços do terceiro e quarto trimestre Ao comentar os resultados do banco durante a live, o presidente do Bradesco, Otávio de Lázari disse que neste momento em que não se sabe a dimensão e a extensão da pandemia foram feitas mais provisões para que o banco estivesse muito bem ajustado para eventual inadimplência que possa crescer ao longo do ano Ele disse que as provisões podem voltar a acontecer em razão dos efeitos da pandemia mas será de montante menor que o destacado nos dois últimos trimestres Portanto, está aí para vocês as notas referentes à situação do brasileiro chegando aí a 70%, 80% da inadimplência outras notas falam até 80% vou deixar aqui embaixo o link para vocês situação realmente preocupante para o país onde as instituições a partir de agora começam a rever a forma de liberar crédito, a forma de atuar junto aos seus clientes aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda estamos vendo uma movimentação de clientes perdendo o limite contas bloqueadas, cartões sendo reduzido o limite bancos dificultando a liberação do crédito esse é o cenário que nós estamos realmente vivendo neste momento os bancos precisam realmente verificar aí a forma que vai ser feito as liberações de crédito aumento de limites sem garantia, logicamente uma porque estamos chegando no final do ano dezembrão é um mês que todo mundo espera vender bastante o comércio em si e com a situação que estamos chegando a pandemia e também junto à inadimplência tudo vai contra o que a gente já tinha visto até agora então é uma situação realmente complicadíssima para o país principalmente para a inadimplência que vai crescendo onde as pesquisas mostram que as pessoas não estão conseguindo literalmente pagar as suas contas inclusive entrando aí com o nome em órgãos de proteção ao crédito restritivo vamos verificar tomara a Deus que tudo isso passe e que a gente consiga então sair dessa o mais rápido possível tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau